A expectativa é a melhor possível, acredito que vai ser um campeonato brasileiro da Série C muito disputado nos últimos anos, talvez um dos mais disputados pelas equipes tradicionais que tem. E nessa expectativa é a melhor possível, fizemos ótimos trabalhos, terminamos agora o estadual e estamos numa crescente boa para esse início de campeonato, para que a gente possa fazer o nosso melhor, nos dedicando muito e esperamos estrear com o pé direito.